Nossa senhora! Agora é tarde. Ah, melhor ela tá... O sangue no olho. Mistura de Doutor Octopus. Nossa! Fala, player! Beleza, Will? Aqui você está no canal CityGames. Hoje a gente chega no último episódio de Spider-Man Miles Morales no PlayStation 5. Primeiro jogo, praticamente, que a gente vai fechar juntos aqui no PlayStation 5. Espero que seja o primeiro de muitos. A gente tá aqui com 52%, porque a gente não fez nenhuma missão secundária, a gente não fez os desafios, não coletou os itens, não fez tudo aquilo que geralmente... A gente faz e eu gosto de fazer. Então vamos lá, player! Lembrando, estou jogando no PlayStation 5 no nível espetacular, que é o nível mais difícil. E a gente já tá chegando no final do jogo, tá? A gente deve ter aí... Talvez umas 3 a 4 horas de jogo, beleza? Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, ative o sininho. Ajuda a gente a trazer mais conteúdo bacana pra vocês aqui, tá bom? Ahn... Então vamos lá, o que que está faltando? Oi, gente! O cast vai ser meio sentimental, então eu vou... Esta é sua última chance de aprimorar equipamentos e habilidades antes do fim da história. Pronto pra continuar? Ainda não, sabe por quê? Por quê? Por quê? Vamos ver o que a gente tem pra... Essa menina fala demais, vamos lá. Habilidades... Vamos ver que a gente... A gente tem uma habilidade só, né? Então... Finalização... Gera um 40% de Barra Venom. Boa! Pode oferecer um quarto, um cama, um sofá... Pressiona enquanto camuflado para ativar uma luz ofuscante que revela a sua posição. Eu sei que vocês estão com medo. Que a tordoa revela... Eu vou desabilitar essa menina, velho! Ô caramba! O conselho de hoje é manter os entes queridos próximos. Tá bom, tá bom. Segura L1 e 1 para derrubar inimigos que você... Boa sorte. Encasulou o Fazenda Oscar no chão e prender inimigos próximos com Teia. Ah... Tá. Pressiona enquanto... Isso aqui eu já li. Vou colocar esse aqui. Peraí, tem um aqui, ó. Inimigos atordoados por Venom são atirados contra os outros causando atordoamento. Eu vou pegar esse aqui. Acho que a gente já consegue chegar no final ali. Tem bastante coisas. Eu vou trazer mais vídeos sobre Spider-Man. Mas vai ser muito mais curiosidades, tá player? A gente não vai... Vou trazer... Curiosidades, né? Talvez ali algum outro troféu. Vamos lá. Chegamos na parte final. Legal isso aqui. Bom, deixa eu selecionar os inimigos. Tem mais um ali. Um lá. Dois lá em cima. Aqui tem uma porrada. Tá. Bom, vamos. Vamos. Tá seguro. Então vamos prender. Desculpa aí, querido. o cara ficar equilibrado nesse negócio aqui não deve ser mole não beleza eu quero pegar ele e grudar ele, beleza os snipers são perigosos galera então fechou já era já era mané como assim mano, você está louco não 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 droga não tá difícil ele viu não ninguém viu beleza demais dois ali não sei como ele não está me vendo velho deixa eu ver se eu consigo usar aqui não consigo usar nada não não caraca para mim caraca você está doido caraca caraca não 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 Tem que tomar cuidado agora Aqui um dano, aqui eu tô ferrado Cuidado dos snipers ali Que louco pai, o que é isso? Oh meu Deus Por isso que eu tenho que pegar os snipers, os snipers são os piores E eu vacilei ali na realidade Tem até algumas coisas que dá para usar aqui Beleza Pô Spider, gruda em algum lugar ai Beleza A gente tem mais ali Beleza Segura ai Beleza Tem mais uma galera ali Puxou Pessoal O Spider está aqui O Spider está aqui Droga, eu vou procurar ele Fique com isso Quem está olhando para ele Preciso te ajudar Oi Tem alguém ai? O Spider está aqui Não teve jeito galera Não teve jeito, tentei Mas vou tentar Acabar com os snipers Já Beleza Beleza Já Já era Meu Já era Já era Já era Então O que? Não era Não, não era Lá Lá É Não Cuidado! Isso vai terminar com você no chão! Cuidado, ele tá no ar! Já era? Agora foi fácil! Vamos ver que segurança eles têm, malandro! Tipo um quebra-cabeça aqui Deixa eu ver Será que eu tenho que... Eu acho que eu tenho que fazer o negócio girar Vamos ver se é isso Eu não entendi Vamos ver aqui Desative os geradores Então aqui a gente tem que fazer um scan Vou usar a teia para ligar os pontos no mobile e conduzir eletricidade A teia só precisa alcançar Tá Não foi Não foi Não foi Onde vai? Fala, espideiro Fala, mano Beleza. Beleza. Combinado? Vamos ver se é o próximo. Agora esqueci lá. Fechou. Beleza. Beleza. Qual que é o próximo já era. Agora é esse aqui. Que com certeza não é essa. Tem que ficar atrás disso. Eu não consigo puxar mais elas. Não consigo ficar ali. Tá. Eu não consigo puxar mais. Esse aqui não vai dar. Tá. Tem mais um aqui. Beleza. Esse aqui vai. Melhor fazer uma ligação em cascata até esse ponto. Onde que eu vou ligar esse outro aqui. Eu tenho que conseguir puxar de volta né. Porque eu não consigo mais. Quase puxar. Cadê o próximo? Aqui. Aqui. Beleza. Aqui. Agora só está faltando mais um. Que é. Aquele lá está ligado. Aquele está ligado. Aquele está ligado. Só um, dois, três. Beleza. caramba. Está ligado. Mais alguns. Ué, e esse aqui? Ae, usa a cabeça, mano Agora já foi, acho que só falta um Ele é muito otimista, né velho Oh, queridão, demorou, mas foi Eu, sinceramente, achei que o jogo seria mais longo, né Pronto Cadê? Cadê, 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 cadê Bora, bora Spide O que que tem aqui? Bom, vamos ver se a gente consegue melhorar alguma coisa Ela deve estar mais pra dentro Cadê ela? Cadê ela? Mas já é o final mesmo, né Pra valer Vamos dizer o que eles foram, né Ele deve estar lembrando Voltando no tempo Voltando no tempo Amanhã, nos maiores museus do mundo É um aquário Desde a metade do século XX Cientistas imaginam habitações humanas sob o oceano Eu vou chamar aquele de Howard Dá um nome pra algum Ah, Leviathan Adorei A terra é maior do que você imagina 95% dos oceanos do planeta ainda não foram explorados E podem ser a nova fronteira da habitação humana É esquisito pensar que a gente sabe tão pouco sobre o nosso planeta Vai ter que explorar um pouquinho aqui Vai ter que explorar um pouquinho aqui O caixa de mergulho foi um dos primeiros desenvolvidos no começo do século XVIII O primeiro traje à prova de pressão foi criado para o resgate de naufrágios Hoje, trajes assim são usados por resgatadores, cientistas e exploradores Será que eu posso experimentar? Eu ia amar ver você tentando ver A cara tá lembrando que ele achou fãs parte 2 né Quando ela vai pro museu lá O salto do seu era ainda mais alto que o do meu Com a Joy e a Ellie Olha lá o elevador Dá tempo de olhar por aí primeiro Naves espaciales privadas e do governo exploram o nosso planeta Nosso sistema solar e nossa galáxia Para se comunicar com ela Cientistas... A qualidade do som disso deve ser insana Não se vier do espaço Estão com os ingressos para a mostra? Ah... O nosso projeto está em exibição Não achei que a gente ia precisar de ingressos Precisam e esgotaram Não vão poder subir Como assim velho? Tá bom, valeu Temos que dar um jeito de entregar Ela disse que não tem mais ingressos Sim, mas tá vendo aquela porta? O corredor atrás dela leva até o elevador Não vou não pode ir Vamos sim! Vão desmontar a amostra amanhã e a gente nunca vai ver Tá fechada Tá fechada Eu reconheço esse tipo de trava Se botar uma luz nela, ela abre As lanternas dos celulares funcionariam Mas não chegam lá Elas vão se a gente conseguir passar algo que reflita sob a porta Uma coisa refletiva Seria bom achar uma coisa mutável Seria bom achar uma coisa mutável Mutável? Ou seja, aqui muda de forma? Hummm, olha só que vocabulário chique Hummm Para Vamos achar alguma coisa aqui E pior que ele vai dar missão um lugar onde a gente vai achar depois que a gente explorar um pouco aqui É tipo uma comunidade em Marte É tipo uma comunidade em Marte Precisamos de uma coisa refletiva Ok, a chama Liga com memória de forma Operação Big Hero Que coisa doida É isso Pega Não deixa ninguém ver Peguei Vamos Parece o Operação Big Hero Olha o Falta alguma coisa refletiva O Parker E o Doutor Octopus Olha como as ferramentas externas interagem direto com o computador do módulo de comando Podemos recriar a ideia, mas com uma interface neural Ah Ia sobrecarregar a energia central Não se a gente integrasse pela malha toda De vários pontos de entrada Hummm E você acha que consegue? Com tempo e café suficientes? Com certeza É animal Vamos lá, vamos lá, vamos lá Acho que essa outra parte aqui Aqui Aqui, ó Oh, olha Espelhos solares E grudam atrás Uhum Opa Vamos lá, vamos lá Oscorp Estou com a luz Estou com a luz Me avisa quando o adesivo estiver apontado para o sensor e eu acendo Ninguém está olhando ainda Vamos rápido Ninguém está olhando ainda Vamos lá Usar lanterna Hummm, é outra coisa Agora foi Não Vamos lá Vamos lá Vamos lá Não exatamente Não Não É esse aqui, pô Girar Não, 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 não. Foi, não foi. Ah, está ali a trava. Nossa, achei que a trava estava ali na maçaneta. Difícil. Ele vai ver algum traje diferente. Eu vou sentir falta de fazer essas coisas com você. O que você está falando? Esqueceu que você vai para a Brooklyn Vision semana que vem? Eu não vou para outro planeta. A gente ainda vai se ver. Você também está ocupado. Não tanto assim. Eu vou arrumar tempo para a gente. Sério. Tá. Isso está meloso demais. Vem, vamos lá para cima. Oi, senhora Davis. Oi, senhora Davis. A Fino mandou um oi. Estão se divertindo? Não esqueçam de tirar uma foto do seu projeto. Pai, não é nada demais. É demais, sim. Tá bom, tá bom. A gente tira a foto. Te amo, pai. Tchau. É aqui. Nosso projeto está no fundo. Será que conectaram o nosso conversor? Sim, senão não adianta nada. E precisa alimentar com biomassa. Talvez prender numa lixeira. Uma das maiores conquistas da humanidade veio do Programa Espacial Apolo. Alcançam... Animal, cara. Animal. Eu tive a felicidade de conhecer a NASA. E é exatamente assim. Animal. Motor propulsor. O pessoal deve ter se inspirado lá. Para fazer isso. Este motor usado no Programa Espacial Apolo. É uma das invenções mais potentes que uso combustível líquido. Aqui tem a nossa propriedade. O combustível líquido de propulsor único mais potente já feito. Eu queria tanto construir uma coisa assim. A exploração do espaço profundo. Ainda não. Nosso projeto. Olha. 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 Dá uma olhada nisso. Cientistas premiados de verdade. Não fazia ideia que ia estar na amostra especial. Tem que ter ingresso. Como você entrou? Comprei o ingresso. Como vocês entraram? Não interessa. Junta aí. Hora da foto. Você tem que aparecer também. Você ajudou a fazer funcionar? Tá bom, tá bom. Tá, tá, tá. Chega pra lá. Beleza? Digam genes! Eu não vou falar isso. É, Doutor. Caraca. Chegamos pra arregaçar mesmo. Você tem que saber. Eu cansei de ouvir você. Que quando ia foi você. Ha, tá. O que é isso? É, que não vai ficar com o cinturador. Aí vão deixar o cinturador. Não existe nenhum problema. O que é isso? Não existe nenhum problema. Não existe. caraca velho caraca malandro tem que acabar com o grandão primeiro o cara desviou a roubada caraca malandro caraca tá chato isso caraca caraca velho tem que acabar com grandão primeiro não tem jeito malandro tá complicado hein tá complicado preciso do poder do ven malandro beleza não era pra agora beleza caraca 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 velho tá difícil hein é tão difícil pai caraca 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 Agora sim! Beleza... 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 O grundo é mais difícil... O grundo é mais difícil... Cuidado, o Spider-Man está aqui! Só caixa aí, querido... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Preciso ir para o Harlan... Agora... Antes que a Vim destrua o reator... Achei que a gente não ia voltar mais para a cidade... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Chegamos... Uma nevasca para variar... Vamos lá... 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 Para de brigar vocês dois aí... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Caraca... Que... Caraca... Que... Que... um míssel em mim tá parecendo um Gotham na cidade eu já peguei o crado escuro mais uma na força e aparecem mais 3 ótimo eu já peguei o crado escuro e aí e aí caraca eu vou acabar cheia velho cheia brincadeira velho nossa o 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 caramba caraca velho tem que jogar eu acho nossa senhora o 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 caramba não morre não o 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 beleza o 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 troféu conquistado velho o 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 e aí o 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 animal o 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